Minha mãe morreu, aí eu levei a minha mãe com a tia Delayde junto, tia Delayde com 97 anos me acompanhando pra lá e pra cá Chegou lá na cremação, peguei o papai, deixei a mamãe, tia Delayde escolheu a urna dela Minha mãe prateada, ela escolheu uma urna dourada Assinou um documento lá pra liberar ela pra cremação porque ela não tem filhos E eu ia precisar de um alvará judicial, ela mesma assinou uma gracinha, tia Delayde Aí voltamos pra casa, eu e a tia Delayde com a urna do papai Ai minha filha, tia Delayde morre Lá vou eu com a tia Delayde, o papai ficou em casa, pegar a mamãe e deixar a tia Delayde Aí o cara da cremação, o porteiro, falou assim Vem cá, vem cá, eu quero saber qual é a funerária que a senhora trabalha A senhora trabalha numa funerária? Eu disse não! Meus pais... Desculpa! Eu pareço louca, mas eu tenho que rir Eu não consigo deixar de rir numa situação tão fúnebre Mas...